É isso aí família, vamos iniciar aqui mais uma pescaria Rio Marinheiro, Cardoso, São Paulo E olha, já tá puxando aqui Ainda nada Já cheguei, tá? Depois do almoço Agora é uma e pouca, quase duas horas da tarde Ajeitei já minhas trainhas aqui, ó Já deixei tudo no jeito, já isquei Tudo com bichinho de laranja, tá? A única coisa que eu vou usar hoje é o bichinho de laranja, tá? Olha só que bichinho bonito Tá meio melecado aqui, ó Porque colocou manga, tá? E ainda vou dar uma Vou dar uma ajeitadinha legal nele, tá? Quero agradecer aqui ao Washington Do canal Vila do Pescador Foi ele quem fez esses bichinhos Inclusive vou deixar o link do canal dele na descrição Você que não sabe criar bichinho, tá? Uma isca carro-chefe aí Depois do camarão, pra tilápia Então vou deixar o link do canal do Washington Aí na descrição pra você aprender a fazer o bichinho de laranja Olha lá, ó Não sei se é o CD Aí, ó Não sei que tá puxando demais Tá prometendo, hein? Problema é esse vento, ó Cheguei aqui, tava paradinho Começou a ventar, não tem jeito A ceva, Joab, vai cevar o que? Aqui, ó Ração de peixe 22% A mesma De sempre, tá? Dissolve aí, ó Aqui já tá dissolvida, tá? Dissolve com farelo de arroz Faz umas pelotinhas assim, ó E Taca no ponto Lojas Mickey e Minnie Lá que eu compro Todo equipamento Toda traia de pesca Toda ração Tipo de rações Isca Loja Mickey e Minnie Falar com o David aí O vendedor É só Ó Anzol Chinu Número 6 Uma chumbadinha Duas, aliás, né? Coloquei duas chumbadinhas Arroz, tá? Sem boia, tá? Só nas ponteirinhas Da vara Varinhas Mig De 2,30m Inclusive Essas varinhas Você também encontra Lá na loja Mickey e Minnie Tá? Em Votuporanga Aqui não pega tilapa Com as varas Cumpridas, tá? Não adianta Tem que ser varas De no máximo 2,30m Ó Rapaz, olha Tá vendo só? Ó C.S.E.D., certeza Vai C.S.E.D. Olha Ih, acho que não, hein? Acho que é a tilapa, hein? Pesou, hein? Opa Opa Ó a primeira tilapinha Primeira tilapinha No bichinho de laranja Ó Ó Olha aí a garota Ih, meu guarda-sol Céu voando Colocar guarda-sol Não Com o vento É De contar, viu Aí a menina E já tem outra ali, ó Peraí, peraí Já tem outra aqui, ó Pá Perdi Pá Aí A garotinha Já ajeitei o guarda-sol aqui de volta É Fazer o quê? Só vento, né? Vamos lá Pegar umas maiores, viu? Essa aqui é pequena Rapaz, vida Garota Ó Ó Nossa Que puxa Pera, vai Puxado, hein? Vai, vai Levou tudo O bichinho de laranja Olha a varinha do meio, ó Ó Vai Opa Tinha que ser, né? Tinha que ser Você ainda pegou pelo meio ainda Pescaria que não tem CD Não é pescaria Olha só Pelo meio ainda Ó Ia tá puxando aqui, ó Puxando na outra Vai, leva aí Ó Puxando nas duas, tá? Puxando Ó Esse aqui vai primeiro, ó Ó Ué Opa Ó Piau, cara Olha o que tá puxando No bichinho de laranja Tá dando umas puxadas fortes Eu tava achando que era CD E ó O que é? Piauzinho Três pintas E parece que tem outra ali, ó Tem não E ó E ó E aqui Ih, garota Lembrando que tamo na Piracema Piau Peixe nativo Não pode levar, tá? Nem se der medida Ah, tem que ver Ah, tem que ver o bebê de laranja é cruel hein ó aí ó essa vai pro Soia tá encostando o bairro ó ó Se inscreva no canal. 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 E aí Escapou a maior tilapa do dia. Essa era grande. Grande, 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 grande mesmo. A tarde promete, hein? A tarde promete, hein? É... Olha a hora que foi parar o vento. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Então, né? Então, né? E aí, 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 né?